Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo de tempo de volta com vocês com mais um jogo da PSN Plus de Agosto de 2021 e cara esse aqui não tenho nem lembro, já estão vendo o que que é aí, vamos ver o que que vai ser aqui. Planet vs Zombie 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 Eu simplesmente coloquei para iniciar o jogo ali e vocês já viram aí. Esse é um dos jogos disponíveis aí na PSN para os assinantes da Plus. Esse mês a gente ainda tem uma novidade aí que vocês ainda vão ver. Porque todo mês eles estão dando dois jogos PS4 e um jogo exclusivo de PS5. Sendo que esse mês foi um pouco diferente. Os três jogos estão disponíveis para o PS4 para todo mundo baixar. O PS5 não é mais só PS5. Não é exclusivo. Vamos colocar assim, né? Vamos lá, mansão do Dave. Acaba de chegar, só mais um docinho. Deve ver que está sendo muito invadido do Biscaremiolos. Tá, pelo que eu estou entendendo, parece que a gente só vai jogar como... Explore Aventura Solos. O Misty está capturando plantas armadilhas para dançar para sempre. Entra na briga e partia no multiplayer online. Tá, então vamos no modo solo por enquanto. Aventura Solos. 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 Vezes colecionais na região do centro da cidade. Vezes colecionais na região do centro da cidade. Ah, nego! Ah, não tem um negócio de gnomo? Não sempre. Não encontramos. Ok, vamos dar uma olhada. De nada em aceito. Não existem. De nada em aceito. O que é isso? Ah, vamos lá. O que é isso? E o que você vê? Cuidado agora! Está chegando na mão para a mão para poder entrar da mesma maneira, claramente, sem graça, então cai fora. O que acontece? É que a gente está no... E aí E aí E aí Más Colt Portador E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, é legal. Cara, sinceramente não é muito meu estilo, mas... É legal. 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 A gente liberou um cortador de grama e tem que pegar as outras... A gente tem várias missões aqui então, mas eu não vou fazer... Porque... A gente ainda tem muita coisa aqui para... A gente tem aqui uma exploraçãozinha básica para fazer, né? Para conhecer as coisas aqui, para ver tudo direitinho... Não, tá vendo? A gente pode... Fora da missão a gente pode rodar aqui à vontade... Mas... Vamos ver isso daqui direitinho... É, vamos ver... É, vamos ver... Como é que desenrola isso daqui... Galera, eu vou ficando por aqui... Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal... Até a próxima com mais vídeo... Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!